do texto de Romanos capítulo 8, versículo 28, Deus nos predestinou de antemão para que sejamos conformes Jesus, porém irmãos, porém, existem pessoas que experimentam essa salvação, existem pessoas que talvez pensam que experimentam essa salvação, mas não conseguem lidar em algum momento de suas vidas, elas são impedidas, ou elas mesmas impedem esse processo de discipulado em suas vidas, e então aquele caminho do discipulado, que é o caminho que Jesus propõe a nós, ele é perdido na vida do discípulo, é quando acontece algo na mim e na sua vida, que me afasta desse caminho e movimento de santificação que Deus tem para mim e para você, quando isso acontece, é então que nós precisamos da disciplina bíblica, da disciplina bíblica, quando o projeto de Deus para nós é ameaçado, quando o projeto de Deus para nós, a transformação da nossa vida é ameaçado, aí entra então a disciplina bíblica, e o que é a disciplina bíblica? se não, a busca pela manutenção do discipulado na vida do discípulo, o discipulado, ele me leva para perto de Jesus e quando eu me desvio disso, é que entra a disciplina bíblica, a disciplina bíblica é a manutenção da ordem, quando as coisas fogem daquilo que é o certo, a disciplina bíblica então, ela surge, porém irmãos, há aqueles que discordam disso, há muitas igrejas nos dias de hoje, que discordam desse conceito de disciplina bíblica, e há pastores que pregam, como isso não deve entrar na vida da igreja, e eles usam alguns argumentos, do tipo, a sociedade da tolerância algumas igrejas, influenciadas pela maneira da nossa sociedade pensar, permitem que isso entre dentro da igreja e isso então afete a maneira como nós lidamos com a palavra de Deus, hoje nós vivemos numa sociedade em que a palavra disciplina, ela é assustadora para muita gente, vai você dizer para alguém que provérbios aconselha você disciplinar o seu filho com vara, vai você dizer para alguém que a maneira como você pensa a palavra de Deus é a verdade, a verdade hoje do nosso mundo é de que nós não devemos ter uma verdade e de que esse negócio de ter uma verdade, é coisa para a pessoa intolerante e você vai trazer esse negócio de verdade para dentro da igreja, não faz isso não essas pessoas usam esses argumentos, porque quem sou eu para dizer que você está certo, que você está errado cada um tem seu estilo de vida, cada um segue uma filosofia de vida, cada um tem uma verdade e então isso entra na igreja e a disciplina bíblica, ela é ameaçada porque onde já se viu você disciplinar alguém? a pessoa simplesmente está adotando o estilo de vida que ela quis para ela e ela está seguindo o seu caminho e cada um tem o seu não deve disciplinar coisa nenhuma não é por isso que se você tratar desse assunto lá fora, é possível que você seja linchado outro argumento que usam é a passagem de João capítulo 8 versículo de 1 a 11 você não precisa abrir, mas em João capítulo 8 versículo de 1 a 11 nós temos os judeus vindo até Jesus e apresentando a ele uma mulher flagrada em adultério os judeus apresentam aquela mulher para Jesus e dizem então Jesus o que nós temos que fazer com essa mulher? a lei diz que ela deve ser apedrejada, o que nós fazemos com ela então? e aqueles judeus eles queriam pegar Jesus porque o império romano da época ele mandava inclusive no judaísmo e eles diziam que os judeus eles tinham liberdade de expressão da sua religião mas eles não podiam fazer nada que tivesse como pena a morte e o que os judeus querem fazer é pegar Jesus porque se Jesus diz que não tem que apedrejar aquela mulher ele fere a lei de Moisés e se Jesus diz que tem que apedrejá-la ele acaba criando problema com o império romano no entanto Jesus na sua sacada genial e sendo o próprio Deus e conhecendo toda a lei olha para aqueles homens e diz quem não tem pecado? que atire a primeira pedra então Jesus de modo muito sábio cala aqueles judeus e esse argumento é usado para a isenção de disciplina bíblica na igreja peraí nós vamos disciplinar a pessoa? sério mesmo que vocês querem disciplinar a pessoa? então tá bom tá aqui na frente o fulano de tal ele tá aqui para ser disciplinado quem não tem pecado que atira a primeira pedra pessoas usam esse argumento qual é o problema desse argumento? o problema desse argumento é que Jesus no contexto de João capítulo 8 está falando sobre salvação eterna Jesus está falando sobre ele ser o messias e ele trazer salvação ao homem Jesus está dizendo naquele contexto de que ele é o caminho, a verdade e a vida e não há crime não há pena em que ele não possa entrar e perdoar é isso que ele está querendo ensinar para aqueles judeus ele não está conversando com a igreja ali ele não está conversando com pessoas que são convertidas ele está conversando com pessoas que estão incrédulas ele está ensinando que não há homem indomável para o Espírito Santo o contexto não é da disciplina bíblica porque senão nós teremos que rasgar todos os outros textos que falam sobre isso o problema da nossa sociedade é que elas não entendem João 14,6 que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que a palavra de Deus é a verdade ela nos liberta a verdade nos liberta não existem vários caminhos que nos conduzem a Deus o que nos existe é a palavra de Deus essa nos conduz a Deus e esses caminhos que as pessoas escolhem para dizer que disciplina bíblica é papo furado são caminhos impróprios um outro texto que as pessoas usam é o texto que eu quero convidar você a abrir é Mateus capítulo 7 versículo de 1 a 6 Mateus capítulo 7 versículo de 1 a 6 o que as pessoas que discordam alegam nesse texto está claro leu versículo 1 não julguem para que vocês não sejam julgados Mateus 7 do 1 ao 6 não julguem peraí pastor Renato você vem com esse papo de disciplina bíblica eu acho que você não leu Mateus capítulo 7 versículo de 1 a 6 lá está escrito não julguem quem são vocês para julgar os outros? quem são vocês para dizer que tal irmão está em pecado tal irmão não está e que isso precisa de correção bíblica a bíblia não diz em Mateus capítulo 7 versículo 1 não julguem e ela diz mais a pessoa ainda vai ler para você o versículo 2 pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados e a medida que usarem também será usada para medir vocês aí ele pega no seu calo olha só o que ele diz por que você que anda aí querendo julgar os outros fazer disciplina bíblica repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho como você pode dizer ao seu irmão deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu hipócrita mascarado tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão não deem o que é sagrado aos cães nem atirem suas pérolas aos porcos caso contrário estes apisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão está vendo? não precisa falar de disciplina bíblica porque quem somos nós? esse é um texto usado também e é esse texto que eu quero pensar com você nessa manhã e entender como esse texto entra em harmonia com todos os conceitos bíblicos que temos aprendido sobre disciplina bíblica o que significa esse texto? como harmonizar esse texto com outras passagens da bíblia? primeiro eu preciso entender com você o que esse texto não significa o que esse texto não significa esse texto não significa que nós não devemos ter discernimento moral e doutrinário o que eu estou querendo dizer com isso? quando Jesus está dizendo no sermão do monte não julguem para que vocês não sejam julgados ele não está dizendo para nós assim olha quando você vira alguém em pecado não é papel seu discernir isso você não pode julgar o que Jesus está dizendo não é isso ele não está dizendo que eu não tenho o poder de discernimento de conduta moral não, moralmente isso é certo e isso é errado não, você não tem esse discernimento não julgue não é isso que Jesus está ensinando Jesus não está ensinando que nós não temos discernimento doutrinário sabe por que que ele não está ensinando isso? porque o versículo 6 ele diz assim não deem o que é sagrado aos cães e não joguem pérolas a quem? como que ele vai dizer que uns são cães e outros são porcos como que eu vou saber se algum é cão e o outro é porco? como que eu vou saber quem que é ovelha quem é cão quem é porco? através de discernimento moral e ético através de discernimento doutrinário Jesus está dizendo saibam quem são porcos e saibam quem são cães no meio de vocês ele incentiva esse discernimento outro motivo que nós temos para isso é o versículo 15 olha o versículo 15 do capítulo 7 Jesus diz assim cuidado com quem? cuidado com os falsos profetas eles vêm eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas mas por dentro são lobos devoradores Jesus nos ensina a ter discernimento ele diz olha uns são falsos profetas tem gente aí no meio de vocês que é comprometido com a mentira e pelo fruto vocês conhecerão e vocês discernirão então esse não julgueis não diz respeito a falta de discernimento não é isso que Jesus está dizendo porque Jesus nos ensina discernir as coisas olha só o que diz abre sua bíblia rapidinho em João capítulo 7 versículo 24 João é só se folhear um pouquinho mais pra frente João capítulo 7 versículo 24 Jesus aqui em João capítulo 7 está numa festa e ele está conversando também com os judeus pessoas que não reconheciam ele como Cristo e essas pessoas o estão recriminando porque ele cura uma pessoa no dia de sábado e olha o que ele diz no versículo 24 não julguem apenas pela aparência mas façam julgamentos justos baseado na justiça de novo Jesus está propondo que nós tenhamos discernimento doutrinário das coisas o que Jesus está fazendo é usando a lei de Moisés e a partir dela dizendo que os judeus a interpretam erradamente ele está dizendo vocês eu estou discernindo vocês estão errados porque a lei não dizia isso eu estou cumprindo a lei ela diz isso ele está discernindo então quando você olha para Mateus capítulo 7 e alguém vem com esse papo para você de que a igreja não pode julgar porque Mateus 7 1 diz isso você diz olha esse julgamento não diz respeito a um discernimento a não ter discernimento porque a Bíblia me ensina várias vezes que eu devo assim fazer isso também não significa que a igreja não possa disciplinar abre lá em 1 Coríntios capítulo 5 que vocês estudaram semana passada vamos recordar rapidinho 1 Coríntios capítulo 5 eu quero ler com você o versículo 3 e depois o versículo 12 está dando para entender gente tranquilo 1 Coríntios 5 versículo 3 e o versículo 12 vocês sabem que um rapaz ali na igreja de Coríntios foi flagrado em pecado em imoralidade sexual tá bom ao ponto de um deles possuir a mulher do próprio pai e no versículo 3 olha o que Paulo diz apesar de eu não estar presente fisicamente eu estou com vocês em espírito e eu já condenei aquele que fez isso o que Paulo está fazendo? está discernindo doutrinariamente a conduta de alguém ele está dizendo eu estou condenando eu estou afirmando mas Paulo espera aí Mateus capítulo 7 diz não julguem porque você não pode ser julgado a mesma medida que você usar para julgar você vai usar para ser julgado também eu estou condenando ele está em pecado e ele precisa ser tratado é o que diz o apóstolo Paulo então de novo não é falta de discernimento olha só comigo o versículo 12 que foi o versículo que vocês encerraram estudando na semana passada pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja não devem vocês julgar os que estão dentro há discernimento tá bom então eu entendi o que não significa Mateus capítulo 7 versículo de 1 a 6 volta para Mateus tá bom o que significa então o que significa então como que eu harmonizo esse texto com os outros textos da bíblia Mateus capítulo 7 versículo de 1 a 6 o que significa nós entendemos que o texto de Mateus capítulo 7 ele tem como objetivo reprovar em nós um espírito condenador vou repetir tá escrito ali pra você entender o que significa eu entendo que o texto de Mateus capítulo 7 ele proíbe em nós essa atitude de reprovação pronta a condenar eu vou explicar isso diz que um dia o o véio o véio e a véia casal já de idade diz que um dia o véio ele percebeu que a véia tava um pouco surda e ele resolveu mandar um e-mail pro seu filho que é médico e ele disse filho eu acho que a sua mãe tá ficando surda ela não me escuta eu tô tentando eu tô aumentando o tom de voz e ela nunca me responde eu preciso fazer alguma coisa com ela diz que o filho médico respondeu pro pai no e-mail pai faz testes com ela faz o seguinte quando o senhor tiver a 10 metros de distância quando o senhor tiver lá no quintal da casa e ela estiver na sala o senhor dá um grito e chama ela pelo nome e vê se ela vai responder se ela ainda não responder você vai então pra um outro cômodo mais perto a 5 metros de distância ali na cozinha e ela quando estiver no quarto ou na sala você grita de novo e vê se ela vai responder até que então você chega a alguns metros de distância dela e a chama pelo nome então você me diz pra eu tentar identificar qual que é o grau de surdez dela e diz que assim o véio fez o véio começou a gritar de longe de perto chegou mais perto diz que quando ele gritou lá do quintal ele não ouviu nada véia véia tô te chamando véia e nada então ele chegou e foi pra cozinha véia véia e nada foi aí que ele chegou perto dela e a véia tava bufando de raiva a véia tava vermelha brava e ele chegou e disse véia véia foi então que ele olhou pra ela e gritou com ela na verdade ela olhou pra ele e gritou fala fala véio eu já ouvi você me chamar essa é a terceira vez e você não me escuta isso não é uma piada tá bom o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte quando a véia olha pra ele ela fala assim pra ele eu vou escrever pro nosso filho porque eu já te respondi pela terceira vez e você não tá me ouvindo o que que isso nos mostra que talvez quem estivesse surdo era quem? o véio mas o véio era incapaz de perceber a sua surdez acusando a véia mas eu vou contar outra história porque o povo gosta de história que o estudo fica mais dinâmico né gente diz que uma vez o médico ele foi chamado pra atender um pedido uma situação de emergência operar o filho de um homem que tava na cama do hospital e esse médico ele correu pro hospital e ele chegou lá um tanto atrasado foi então que o pai do menino que tava sendo operado um problema no joelho o pai do menino assim que avistou o médico foi grosso com ele onde já se viu o senhor eu tô aqui esperando meu filho tá com o joelho lá esperando o senhor pra operá-lo e o senhor é um mau caráter não tem respeito com os outros vocês médicos são tudo assim vocês acham que a gente tem que fazer tudo no tempo de vocês é tudo do jeito de vocês vai lá logo socorrer o meu filho ele foi louco né porque o cara podia arrancar o joelho do filho dele lá mas ele falou poucas e boas pra aquele médico o médico disse olha me desculpe eu vim assim que eu pude eu tô indo lá operar o seu filho diz que quando o médico sai da sala de cirurgia ele diz olha o seu filho tá tudo bem e eu tô indo embora desculpa eu não posso ficar muito tempo o pai do do menino operado ainda olha pra ele e fala assim bom já não basta chegar atrasado ainda nem deixou conversar com ele e vai embora assim foi então que o pai do menino do joelho operado chegou na secretária do hospital e disse que médicozinho arrogante né gente por favor né chegou atrasado vai embora vem aí a secretária olhou pra ele e disse o seguinte sabe o que é senhor o doutor ele perdeu o seu filho ontem à noite e ele tava no velório do seu filho e quando nós ligamos pra ele ele veio às pressas atendeu o seu filho e ele agora acabou de salvar a vida do seu filho e agora ele tá indo lá voltar pra ver lá o filho dele que atitude isso nos ensina essas duas ilustrações que nós muitas vezes temos um espírito condenatório sem avaliarmos as circunstâncias da vida nós temos um espírito que fala precipitadamente que não pensa pra falar nós somos prontos a condenar nós somos prontos a julgar nós nem mesmo sabemos o que tá acontecendo e aquele médico é um sem vergonha aquele médico é isso aquela véia é surda aquela véia não me escuta aquele médico é assim mesmo ele só tá pensando no dinheiro ele vem aqui a hora que ele quer ele tava lá com o pezão pra cima de modo prático o que Jesus tá querendo nos ensinar no capítulo 7 de Mateus é que nós não devemos ser precipitados no falar os nossos julgamentos muitas vezes eles são condenatórios e nós não sabemos o que estamos fazendo o que Jesus está nos ensinando é que muitas vezes nós erramos no quando e no lugar que criticamos nós não sabemos o que tá acontecendo com a pessoa nós não conhecemos o contexto da pessoa nós não conversamos com a pessoa e os nossos almoços de domingo eles são uma fofocaiada eles condenam e julgam a todo mundo no salão de beleza durante a semana nas rodas das mulheres os homens nos balcões da sei lá da oficina sei lá uma coisa de homem falar que homem tá fazendo a unha é complicado se bem que tem tem muito homem com a unha brilhando bonitinho não tem problema com isso não nem sei o que eu tava falando mais gente que nós erramos e é isso é isso que Jesus está nos ensinando Jesus está ensinando pra aquele véio que ele precisa parar de ser pronto ao ter esse espírito condenatório Jesus está ensinando aquele pai daquele menino que ele precisa parar de tirar os seus preceitos e conceitos antes de avaliar situações é por isso que essa expressão não julguem ao pé da letra ela significa parem de julgar e no contexto do sermão do monte o que Jesus está fazendo é desconstruindo a religião dos fariseus e mostrando a religião dele o reino dele ele está dizendo vocês e seus corações são corruptos vocês adulteram vocês pensam mal do outro vocês não são dignos de mim vocês fazem falsos julgamentos parem de julgar parem que esse espírito condenatório bando de fofoqueiro é mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer no versículo 1 de modo prático o que Jesus está nos ensinando também é quando nós fazemos nós temos discernimentos que vão além da palavra de Deus é quando nós olhamos para um grupo de jovens e nós os taxamos de tal maneira pelo tipo de música que eles escutam e aí quando a gente vai olhar a letra da música aquilo não tem nada de mais é claro que tem muitas que tem mas é quando nós somos prontos a condenar sem termos um padrão é quando nós olhamos a pessoa pela roupa e nós dizemos assim hum hum lá vem essa aí isso aí está tudo perdido coitado imagina pai dela o pai dela o que o pai dela faz o pai dela não faz nada é um banana olha lá e a menina está assim e você nem sabe o que está acontecendo você nem conhece o pai você julga os outros pelo rosto tem gente que é feio mesmo não é que é cara feia a pessoa é feia ela não consegue se ela sorrir ela fica mais feia então ela fica com a cara fechada e a gente julga a gente olha para a pessoa fala essa pessoa gente tem gente que não dá para ficar mais bonito é assim mesmo o que Jesus está nos ensinando no capítulo 1 é que nós devemos pensar antes de falar é que nós devemos saber quando nós discernimos as coisas é que nós precisamos saber o lugar não é agora não é qualquer momento não é na mesa da cozinha no balcão da oficina e precisa ser com filtro bíblico parem com esse espírito condenatório ok tá bom versículo 2 o que diz o versículo 2 vamos ler o versículo 2 de Mateus pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados e a medida que usarem também será usada para medir vocês o que eu entendo que Jesus está dizendo nessa linha de raciocínio no versículo 2 é tá bom você quer ter um espírito condenatório sobre as outras pessoas você julga os outros pela aparência você julga os outros de qualquer jeito você julga os outros do jeito que você quer você faz pregos julgamentos você não analisa situações já sai tirando lições sobre os outros então beleza a mesma medida que você está usando para julgar é a medida com que Deus vai te julgar e aí eu me lembro da parábola do servo impiedoso de Mateus capítulo 18 que você conhece bem que é a parábola em que um servo ele tem uma dívida impagável o seu senhor o perdoa e ele de repente encontra o seu conservo e em uma dívida muito menor ele que foi perdoado pelo seu senhor ele não perdoa o seu conservo e ele diz não você não tem perdão mas ele acabou de ser perdoado eu imagino que o que Jesus está nos ensinando é isso olha esse espírito condenatório que vocês estão tratando dos outros não reflete o meu relacionamento com vocês esse espírito condenatório não reflete o meu reino eu não quero isso de vocês porque se for para ser assim vocês serão julgados é diretamente por mim pela minha ira ok versículo 3 versículo 3 por que você então repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho olha o 4 também como você pode dizer o seu irmão deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu Jesus aqui está dizendo que antes de praticarmos a disciplina bíblica nós precisamos aplicá-la ao nosso coração o que Jesus está nos alertando é a autoconfrontação o que Jesus está dizendo para nós é que antes de você dizer que a véia está surda vai ver se você não é surdo antes de você criticar o médico pergunta para o médico e aí doutor como que o senhor está como estão as coisas o que Jesus está dizendo é que você precisa se olhar no espelho e que se você tem esse espírito condenatório sem ter pressupostos para afirmar coisas começa a olhar para você mesmo começa a olhar para o seu coração e a comparação aí gente é óbvia ele usa o cisco com uma viga ele exagera na comparação e ele diz olha o que está no seu olho antes de você ficar procurando coisinha na vida do outro olha para você olha para quem você é diante de Deus olha para os teus pecados passa por esse filtro é o filtro de você ser autêntico com você mesmo é o filtro de você antes de uma confrontação orar e dizer senhor eu tenho errado em quais áreas senhor no que eu preciso melhorar em como eu posso ajudar a vida desse meu irmão que está pecando contra mim ou está vivendo em pecado para e olha a situação olha a viga que tem no seu olho ela é maior do que você mesmo ela te impossibilitaria se não fosse Jesus de chegar até Deus e aí você olha para o cisco do olho do seu irmão e você tem um espírito condenador é isso que Jesus está ensinando e enfim ainda não enfim versículo 5 olha comigo versículo 5 hipócrita se você tem esse espírito condenador você é um hipócrita é aquela ideia da máscara tá bom você vive de ilusão você está cobrando uma coisa que você não é você está querendo que seu filho seja algo que você não vive você está querendo cobrar algo da sua esposa no seu casamento que você não pratica na sua vida você só tem um espírito condenatório todo mundo tem problema e você é o bonzão você é um hipócrita você é um mascarado aí ele olha e fala assim tire então primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão percebe Jesus não está dizendo que eu tenho que deixar de confrontar o meu irmão Jesus não está dizendo que eu tenho que deixar de aplicar disciplina bíblica ele está falando o seguinte não seja não tenha um espírito confrontador condenatório olha para o espelho e olha para você mesmo e quando você fizer isso você está pronto para falar com o seu irmão o que Jesus está nos ensinando é que nós devemos sim confrontar uns aos outros é que nós devemos sim aplicar a disciplina bíblica mas sobretudo nós precisamos fazer isso com discernimento julgamento com discernimento deixa eu usar aqui o exemplo deixa eu ver de quem do Lau imagina comigo que o Lau pegou a Aninha fazendo algo que ele não gosta o Lau estava contando o dinheiro das finanças a Aninha brava porque o culto gente isso não aconteceu tá eu estou inventando uma situação que vai que acontece né Lau o Lau ficou até tarde porque é tesoureiro da igreja contando dinheiro fazendo levantamentos e a Aninha brava esperando ali no banco uma hora ela não aguentou Lau foi lá toda a comissão de finanças reunidas ela bateu na porta brava e disse Lau 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 não Wadislau Lau é quando está clima de romance Wadislau Wadislau né Wadislau Wadislau da Silva é você que eu quero negócio é o seguinte que falta de respeito é essa comigo você está pecando contra mim você nem me avisou que isso ia demorar para contar aí eu estou te esperando você não falou que você estava na escala e a pizza que você prometeu para mim Wadislau Wadislau eu estou furiosa com você Wadislau Wadislau você é folgado enfim e ela faz o barraco imagina a Ana fazendo isso não dá para imaginar né a Aninha toda doce o Lau errou com a Ana possível que sim talvez ele não tenha dito que isso ia acontecer mesmo ele não sabia foi pego de surpresa alguma coisa ele não avisou ele poderia ter avisado mas a maneira como a Aninha está confrontando o Lau é pecaminosa porque ela vem com um espírito condenatório agora imagina comigo se a Aninha ela está sentada no banco da igreja enquanto ele está na sala contando e ela já está assim sabe inquieta a pessoa batendo o pé e o púlpito balança e tudo pula e ela diz o seguinte senhor eu preciso orar antes eu estou com muita raiva do meu marido mas não sou eu quem determina essas coisas eu preciso de um discernimento um julgamento com discernimento não sou eu que trago a sentença final das coisas eu estou muito brava com meu marido mas senhor tem misericórdia de mim porque eu erro tanto com ele também em algumas áreas senhor eu eu não sei às vezes o Lau esqueceu de me avisar ou na correria ou ele é ele sempre faz isso mesmo e eu preciso saber lidar também melhor com isso no meu coração senhor me dê discernimento para que eu converse com meu marido então quando o Lau sai da sala ela não pega ele pelo pescoço ela pega ele pela mão e ela diz vamos para casa Lauzinho vamos para casa e ela leva ele para casa quando chega em casa ela diz Lau eu fiquei chateada com você olha eu sei que a gente eu erro com você também nós temos os nossos defeitos as nossas falhas eu orei a Deus por isso aliás Lau deixa eu fazer uma oração antes com você eu queria orar com você queria orar porque eu estou com o coração amargurado ó eu fiquei chateado porque você não me avisou que ia contar o dinheiro a maneira como o Lau recebe isso é diferente da primeira situação e da segunda é claro gente que eu estou usando um exemplo esdrúxulo estou usando uma situação que acontece a cada cinco minutos num casamento mas é esse o espírito que Jesus nos ensina o que Jesus está nos dizendo é isso vocês precisam ser sábios vocês precisam se olhar no espelho vocês precisam avaliar o seu coração vocês precisam do meu reino e então sim com discernimento e amor vai lá e aponta para o seu irmão o problema dele vai sim Jesus diz vai lá vai lá e então você verá claramente e você vai conversar com ele só que Jesus por fim ele diz um negócio que parece que destoa do texto ele chega e fala o seguinte olha não deem o que é sagrado aos cães nem atirem suas pérolas aos porcos caso contrário estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão Jesus está mostrando para nós claramente um processo eu enquanto cristão não posso ter esse espírito condenatório porque se eu tiver esse espírito isso é uma evidência de que talvez eu não conheça a graça de Deus e eu serei julgado dessa medida quando eu for conversar com alguém apontar o pecado de um irmão eu preciso me olhar no espelho antes orar a Deus buscar a sua justiça buscar a santificação e então eu vou e converso com esse irmão mas Jesus nos alerta que há um momento em que nós devemos parar há limite para tudo inclusive para a confrontação o que Jesus está dizendo aqui nesse contexto é de que alguns eles recebem o que é sagrado e as pérolas e eu entendo no contexto do sermão do monte o sagrado e as pérolas como alguém com boa intenção levando o evangelho para outra pessoa essas pessoas recebem o que é sagrado e as pérolas como os cães recebem como os porcos recebem o cão na época do século primeiro ele não tinha essa imagem que nós temos hoje o cão não era esse bichinho bonito tem muito cão que é mais bonito que gente hoje em dia o cão é cuidado tem escova chapinha passa batom tem roupa roupa de marca outro dia houve um cachorro com uma blusa da Tommy uma marquinha aquela bandeirinha bonitinha tem muito cachorro por aí até esmalte passa naquela época os cães eram animais selvagens os cães eram animais como nós temos hoje os urubus que ficam rondando carniça resto de comida não era costume levar cão para casa e dar vida melhor que para filho cão era algo nojento era como porco para nós hoje se bem que até porco tem né gente vocês já viram isso tem porco com esmalte com brinco com faz sobrancê do porco faz tudo do porco tem é verdade põe no youtube porco domesticado tem de tudo tem porco mais bonito que eu é verdade mas o que Jesus está dizendo é isso o que Jesus está dizendo é o seguinte olha existe um momento em que as pessoas trataram o reino como porcos tratam pérolas eles não sabem avaliar o quanto isso é profundo um porco se você jogar pedra na cabeça dele e você jogar pérola na cabeça dele ele vai reagir da mesma forma ele vai ficar isso é um porco vai ficar bravo com você até porco eu estou imitando hoje né gente enfim o porco ele vai reagir mal ele não vai pegar bem o porco não sabe discernir pérolas os cães não sabem discernir o que é sagrado existe um momento na vida da igreja em que o discipulado ele se perde e as pérolas que são o evangelho o reino de Deus a disciplina bíblica que é o sagrado eles perdem sentido na vida da pessoa e essa pessoa chega a ponto de tratar isso com desprezo porque é isso que o cão e o porco fazem com as pérolas tratam com desprezo eles não sabem o valor daquilo aí é a hora de você parar aí é a hora de você parar então disciplina bíblica ela é fruto do desvio do discipulado é a manutenção da ordem mas isso exige de nós a ausência de um espírito condenatório isso exige de nós nos olhar no espelho e isso exige de nós coragem com discernimento e humildade para conversar com os nossos irmãos e pode ser que chegue a um ponto de que esse irmão te despreze aí é a hora de parar aí é a hora de parar é isso que Jesus está nos ensinando meus irmãos eu sei que você tem chateações com alguém eu sei que você tem crises na sua casa e aonde você passa eu sei que nós somos como porcos espinhos nós vamos nos abraçar nós acabamos nos espetando e é difícil o relacionamento mas eu queria dar uma dica prática para você antes de você analisar o comportamento de qualquer pessoa até das que deliberadamente escolheram rejeitar a Deus ore antes se lembre senhor não sou eu quem trago a palavra final eu não sou juiz da situação toda ore depois de orar avalie a sua vida o seu coração avalie a sua conduta como cristão sim você não vai chegar à conclusão de que você é perfeito mas você pode chegar à conclusão de que você não tem vivido em pecado e que você pode conversar sim com aquela pessoa então com amor procure aquele irmão e siga os passos de Mateus 18 como nós temos aprendido aprendemos em dois domingos aqui meus irmãos nós entendemos enquanto pastores dessa igreja que a disciplina bíblica ela produz vida na igreja nós entendemos enquanto pastores que a disciplina bíblica ela traz saúde para o corpo e é por isso que nós temos buscado dentro da nossa dificuldade tratar essas pessoas eu digo dentro da nossa dificuldade porque você precisa ter paciência com a gente esse hall de membros da nossa igreja é muito mascarado é muito mascarado é muito mascarado mas um desafio um dos desafios que temos é podermos avaliar isso com qualidade somos poucos pastores estamos tentando estamos lutando não coloque sobre os nossos ombros responsabilidade ou coisas que não tem sido feita há anos nós estamos lutando estamos orando estamos sobretudo ensinando é por isso que temos investido tempo aos domingos de manhã ensinando a igreja a importância da disciplina bíblica porque queremos fazer isso fazer isso orando a Deus fazer isso sem espírito condenatório fazer isso olhando para o espelho fazendo isso com amor e entendendo que muitas pessoas desprezarão isso amém deu para entender a aula de hoje tranquilo vamos orar senhor Deus obrigado por esse tempo juntos obrigado porque a tua palavra ela é extremamente desafiadora e ela nos dá ferramentas para que vivamos esses desafios obrigado Deus porque o senhor não só nos chama para uma vida de santidade como é o senhor quem nos conduz em todo o processo obrigado porque isso não depende de nós obrigado porque é o teu santo espírito é o senhor quem efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade como diz Filipenses obrigado Deus porque a tua palavra é a luz para o homem em trevas mas o que eu quero pedir agora Deus é por nós enquanto igreja pelo nosso coração Deus porque é bem provável que tenhamos pessoas aqui nessa manhã com espírito condenatório que tenhamos pessoas aqui nessa manhã com julgamento sem discernimento e a nossa oração Deus é que o senhor nos faça passar pela cruz e que possamos enquanto igreja vivermos para a glória do teu nome que o teu santo espírito nos conduza a julgamentos coerentes e que visam a restauração que visam o amor que visam a autoconfrontação ajude-nos Deus a dia após dia botarmos o nosso joelho no chão e vivermos uma vida de oração uma vida de autenticidade diante do senhor que busca ser mais parecido com Jesus Deus nós te louvamos e nós pedimos que nesse dia reflitamos em tudo isso e logo mais à noite com alegria continuemos a nos regozijar na comunhão dos irmãos pois oramos senhor no nome de Jesus amém